Nesta quadrochuvosa, nada melhor que aproveitar o clima ameno para degustar uma inguaria, que envolve vários nutrientes e ingredientes diversificados. Estamos falando da sopa, essa mistura que aquece a alma e melhora qualquer humor. A gente já começa explicando a diferença entre o caldo e a sopa. O caldo, ele seria praticamente uma água saborizada com alguns temperos, que é a água do preparo de alguns legumes ou carnes. Já a sopa, ela seria mais encorpada, ela é acrescida de mais ingredientes, então, nutricionalmente falando, ela passa a ser mais rica. Então, se a gente fosse considerar aí, levanta de fundo, é mais fácil a sopa, nutricionalmente falando, ter esse benefício aí para essa pessoa. Aqui nessa cafeteria do bairro Varjota, a gente não vai falar de caldo não, a gente vai falar daquela sopa nutritiva, porque as opções realmente são muitas. E quem vai explicar para a gente cada uma delas é o Fábio Félix, que é personal nutre. Vamos começar aqui, já que a gente falou de caldo e de sopa, essa daqui é uma sopa de abóbora, que até parece um caldo, mas pelo que a gente sabe dessa receita, né Fábio, não é bem assim não. Não, não é bem assim e na verdade as sopas, elas são mais encorpadas. Então, no caso da abóbora, nós temos aí uma sopa que ela associa à abóbora e também um pouco de derivados do leite. Então, por isso que ela se torna mais encorpada do que um caldo, por exemplo. Bom, a gente vai aqui para uma outra, que é uma sopa bem tradicional, aquela sopinha de carne com legumes. Eu já sei que essa daqui também tem ovo dentro. O que a gente pode falar dessa iguaria? É, essa aqui seria uma sopa mais proteica, então você vê que ela já tem carne, tá? Ela também tem ovo, que é uma fonte de proteína e boas gorduras, e um pouco de legumes. E ela também é boa, nutritiva. Sim, com certeza, excelente. Bom, a gente tem uma outra sopa aqui, que eu soube que é uma sopa vegana. Dá para ver que ela tem ali bastante verde, eu não sei exatamente que ingrediente é esse, mas você vai me explicar. Vegano, porque não tem ali a proteína que está todo mundo acostumado, né? Na verdade, a sopa vegana, ela não tem proteína de carne. Os veganos, eles não consomem alimentos que são fontes de carne animal, de proteína animal. Essa sopa, ela é uma sopa de couve-manteiga. Então, como você observa, aqueles traços verdes, eles são, na verdade, o couve-manteiga que ele associou ali e preparou essa sopa de modo especial aí para os veganos. Bom, essa daqui, se eu não me engano, é a canja fit. Por que que ela também é diferente daquela canja tradicional? É, bem interessante. Essa aqui é uma sopa de alho poró. Ela também vai ter frango, então já tem uma boa quantidade de proteína. E ela também vai ter batata doce, que é um tubérculo rico em fibras, então se torna uma opção interessante também. E o próprio alho poró. Bom, de um modo geral, sopa é bom mesmo para o nosso organismo? Sim, a sopa é uma excelente opção. Obviamente que nós temos que entender aí que existem várias receitas. E essas receitas podem levar mais calorias, algumas menos calorias. Outras serem mais nutritivas, terem mais proteínas, outras mais vegetais. Mas todas podem colaborar aí para ser uma ótima fonte de alimento rica em nutrientes e versátil, né? Ou seja, atender aí a todos os paladares e gostos. Tchau, tchau.